Oi gente! No vídeo de hoje eu vou arrumar juntinho com vocês a lancheira pra aula de inglês da minha irmãzinha. Aprender e estudar é muito importante, mas repor as nossas energias também é, porque é disso que o nosso corpo precisa. E é como eu sempre falo com a minha irmãzinha, saco vazio não para em pé. Ainda mais a gente que está em fase de crescimento, a gente tem mesmo é que repor as nossas energias. E também vamos logo, porque não vale chegar atrasada na aula de inglês. A aula de inglês tem hora pra chegar, tem hora pra sair, e se a minha irmãzinha chegar atrasada, eu também vou chegar atrasada na aula de inglês. E assim não vale, então manda essa menina pra aula de inglês. Mas antes, vamos arrumar a lancheira dela, porque saco vazio não para em pé, e é disso que o nosso corpo precisa. Então já vai deixando muito like, chuva de like, aproveitando pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se você está afim de se divertir comigo, foca no vídeo. E vamos lá arrumar a lancheira dessa menina, vamos embora. Hoje na lancheira de inglês da minha irmãzinha, dentro desse potinho mega fofo da menina, e olha só gente, que gracinha. Ele é muito fofo esse potinho da menina, e a irmãzinha ama demais. Hoje aqui dentro eu estou mandando um sanduíche, foca aqui que eu vou mostrar pra vocês. Foi eu mesma que preparei, com muito amor e carinho, esse sanduíche pra minha irmãzinha. Sanduíche de queijo branco. Coloquei esse óculosinho mega fofo, preparei ele com esse pãozinho que é mega macio, e já está prontinho. Potinho, prontinho. Só é fechar e colocar na lancheira da minha irmãzinha. E a minha irmãzinha, gente, ama demais esse pão. Quando a gente coloca assim queijo no branco de sanduíche, fica uma delícia. E o melhor de tudo, que só vai na lancheira da minha irmãzinha, os alimentos que ela realmente gosta e come. E como ela ama demais esse pãozinho, hoje eu preparei esse sanduíche pra ela. E pra acompanhar, pra dar bastante energia na minha irmãzinha, eu estou mandando achocolatado e nescau geladinho. Já deixei por 30 minutinhos na geladeira. Já vem com canudinho, praticidade. Ele é rico em vitamina A, vitamina D, B2, B3, B6, B12. É fonte de cálcio e também é fonte de ferro, que é muito importante. Ainda mais pra gente que está em fase de crescimento. É vitamina A e D. E ele é pra toquecer também. E dá muita energia na menina. Porque chocolate dá muita energia. E nescau é a combinação perfeita com esse sanduíche que eu estou mandando pra minha irmãzinha. E quando é assim pro lanche, eu prefiro mandar esse achocolatado de caixinha. Tipo nescau. Porque já vem prontinho, já tá indo geladinho. Só é na hora do lanche minha irmãzinha agitar e se deliciar. E também estou mandando a fruta preferida da minha irmãzinha. Que é a danada da maçã. Coloquei esse óculos azul combinando com o óculos do sanduíche. Lavei a maçã bem lavadinha. Já tá aqui no papel toalha. Já tá prontinha pra ir na lancheira da menina. Ah, mas sempre maçã é na lancheira escolar. É na lancheira pra aula de inglês. Sim gente, porque maçã faz muito bem pra garganta. E a fruta preferida da minha irmãzinha. E se a maçã que a menina gosta, é a maçã que a menina vai levar. Porque na lancheira da minha irmãzinha, só vai os alimentos que ela realmente gosta e come. Porque não adianta, não vale eu mandar aquelas coisas que a menina não gosta. Porque senão, o que que vai acontecer? Vai botar tudo pra casa. E assim não vale. Porque o intuito é a menina comer, recolher energias e comer tudo que vai na lancheira pra hora do lanche. E se só for coisa que ela não gosta, vai botar tudo pra casa. Então na hora do lanche, deixa a menina ser feliz, deixa a menina levar o que ela gosta. Porque já almoça, janta, come tudo bonitinho, tudo certinho. Come legumes, verduras, frutas, vegetais. Então na hora do lanche, deixa a menina ser feliz e levar o que ela gosta. E aí tô mandando o Danoninho, que ele é rico em vitamina D. É fonte de cálcio e pode ficar até 5 horas fora da geladeira. É perfeito pra hora do lanche, é perfeito pra levar na lancheira. E hoje tô mandando esse aqui, que é sabor morango. Um dos sabores preferidos meu e da minha irmãzinha. E o legal do Danoninho, que ele é praticidade. Porque ele é um meu curto que já vem prontinho. Já tá indo geladinho na lancheira da minha irmãzinha. Só é minha irmãzinha agitar, tirar a tampinha e se deliciar. E o que eu acho muito legal no Danoninho, é que ele sempre vem com um personagem que super incentiva a minha irmãzinha a comer e tomar todo o lanche dela. E aqui atrás, olha, tem um dino piscando, tá vendo? Muito fofo, né? E super incentiva a minha irmãzinha. E da Danoninho é muito gostoso e a praticidade. É perfeito pra hora do lanche. É perfeito pra levar na lancheira. E chamito! Leitinho metade, claro que tô pra ser ilusivo, um fonezinho com ele a escrever, é chamito. Chamito na frente, chamito atrás, porque chamito é bom demais. Uhul! Aonde tem criança, tem chamito. E aonde tem chamito, tem proteção e cuidado. Ah, mas então chamito é só pra criança. Tá enganado, gente. Quem pensa que chamito é só pra criança? Chamito é pra quem quer tá muito bem protegido. Aqui em casa, até o avô toma chamito. E ó, não tem erro. É esse aqui que eu mando na lancheira da minha irmãzinha. Eu sempre gosto de mostrar a marca pra vocês, porque vocês sempre me pedem. E porque a vez vocês também querem levar, porque o que é bom a gente compartilha. Aqui não tem essa de segredo. Ó, é chamito, é nesse ver e é muito gostoso. O melhor de tudo. E já tá indo bem geladinha. E também não pode faltar pra dar aquela super sinergia na menina, o chocolate Lolo! O chocolate que fez parte da infância da minha mãe e agora tá fazendo parte da minha infância, da minha irmãzinha. E é o nosso chocolate preferido, o mais sulfinho, uma delícia. E é sempre bom mandar um chocolate na lancheira da menina. Quer pensar fazendo aquela dificuldade, aquela tarefa, bateu aquela fome? Já vai ali, dá uma beliscadinha no chocolate e já vai ali repondo as energias da menina e ficando com muita energia. Garrafinha de água que não pode faltar. Vai na lancheira escolar, mas também vai na lancheira pra aula de inglês. Porque água é vida, água é tudo. Tem que beber bastante água, bastante líquido pra poder se hidratar. E se você não tem uma garrafinha, não tem problema. Pega aquela garrafinha pet, lava bem lavadinha e leva sua água ali dentro. Mas o que não pode ficar é sem se hidratar, deixar a garrafinha jogada de enfeite, porque assim não vale. Seja onde for, a gente tem que estar com a nossa garrafinha de água. Beber bastante água, bastante líquido, sempre. A toalhinha guardanapo também vai na lancheira da menina, porque é de lei. Já pega a toalhinha assim, coloca aberta no colo pra hora que você for repor as suas energias. O que for cair no seu uniforme, vai cair na toalhinha. E antes de comer cada refeição, cada alimento, a gente tem que lavar nossa mãozinha. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Lavou bem a mãozinha, já vem com a toalhinha e seca. Aí sim, você já tá prontinho pra poder repor as suas energias. Porque é disso que nosso corpo precisa. Ah, gente, pra quem falou que o lanche da minha irmãzinha é muita coisa, é porque ele é partido em parte 1 e parte 2. A parte 1 é pra hora do lanche, do recreio, né, na aula de inglês. E a parte 2 é pra hora da volta, da saída, pra volta pra casa, da volta pra casa. Porque a menina já tem que vir comendo alguma coisinha dentro do carro pra poder repor as energias, né. Já gastou energia, então é hora de repor. Agora vamos lá arrumar a lancheira dessa menina, porque não vale chegar atrasada. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E vá lá no meu Instagram, eu te chamar a Yasmin Fernandes e me siga. A Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal. E ainda por cima manda beijo, 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 tchau, tchau. Garrafinha de água vai do lado da mochila. Não esqueçam de curtir e compartilhar os meus vídeos. Eu amo todos vocês, já sabe, né. Quem quer me acompanhar, sobe de lavador. E quem não quer, desce de escada e manda essa menina pra aula de inglês. E agora deixa eu lá, porque não vai chegar atrasada. E vamos embora, que ela chega da menina e já tá prontinha. Uhul! Uhul!